Fala família Palmeiras, tudo bem com vocês? Meu nome é Isadora Munhoz e eu tô aqui pra fazer mais um quadro do MVVC por elas. Como vocês já sabem, o Campeonato Brasileiro Feminino já começou. A gente tá na quinta rodada encerrada e eu vim aqui hoje então pra trazer a atualização do elenco do Palmeiras Feminino e como que tá essa trajetória delas até então. No gol nós temos Amanda, a Uane e Julie, que é a nossa titular. Defesa, Agostina, Carolzinha, Dai Silva e a Thaís. Na lateral direita, Bruna Caldeirã e Evelyn. Na lateral esquerda, Manu. Meio com Ana Clara, Andressinha, Ari Borges, Camilinha, Dottori, Duda Santos, Júlia Bianchi, Juliana, Catrine e Samira. No ataque, Bia Zanerato, Bianca Brasil, Carol Rodrigues, Chul Santos, Giovana, Otília e Patrícia. São muitas peças de alta qualidade como a gente pôde ver, mas é claro que nas rodadas, durante os jogos, o professor ele dá aquela alterada, né? Ele vê quem que tá melhor. Então, na última, na quinta rodada, foi contra o Flamengo e as meninas ganharam de 3 a 0. Nesse jogo, a escalação foi Julie, Thaís, Agostina, Dai Silva, Camilinha, Júlia, Ari, Duda, Andressinha, Bia Zanerato, Bia Brasil. Com esse resultado que as meninas conseguiram contra o Flamengo, o Palmeiras se encontra em segundo lugar na tabela geral, apenas atrás do Ferroviária, que a gente já sabe que é um time de tradição no futebol feminino, é muito bom, o que reflete também ser algo bom pro Palmeiras, tendo em vista que a gente só tá atrás deles. Na mesma partida, a Thaís foi homenageada com uma camisa, um quadro, por ter completado 100 jogos com o Verdão. E aqui na legenda, eu vou deixar o link da entrevista que ela deu pro site oficial, bem legal, falando como ela ama representar o Palmeiras. Na mesma partida, também foi comemorado, então, o título de jogadora do mês, que veio pra Bia Brasil, do mês de março. E tudo que é lindo, merece uma atenção, merece uma divulgação, e é por isso que eu convido vocês a acompanharem na TV Palmeiras, lá no YouTube, os bastidores dos jogos das meninas. Assim como o time masculino recebe essa atenção, o Palmeiras também tá disponibilizando esse tempo pra elas. Então, também aqui na legenda, vocês encontram o link dos bastidores da partida contra o Flamengo, pela quinta rodada do Brasileirão. Por fim, vai ter confronto direto na sexta rodada do Brasileirão Feminino. Dia 16 de abril, às duas horas da tarde, o Palmeiras entra em campo novamente contra o Ferroviário, que é o único que está à nossa frente na tabela. E pra isso, as meninas precisam muito do nosso apoio pra continuarem nessa trajetória, e você aí de casa pode acompanhar esse jogo através do Sport TV ou da Bandeirantes no canal aberto. Então era isso, pessoal. Esse é o nosso retorno do MVVC por elas. Um pouquinho atrasada, mas a gente vai acompanhar jogo por jogo da rodada e trazer aqui pra vocês as informações do time feminino do Palmeiras, como que elas estão nos campeonatos, atualmente o Brasileiro. A gente vai acompanhar o início dos outros. Então fiquem ligadinhos, curte o vídeo, compartilha com os amigos e comenta aqui. Você acha que na temporada de 2022 finalmente vai vir o título que as nossas palestrinas merecem? Um beijo!